Galera, tô de Pernambuco aí, ó galera. Só a equipe massa, a equipe Dust. E é da mesma cor, a Dustzinha, aí ó. É isso aí, galera. Temos mob aí. Compa-se, touro e Dust 4x2. Ó, ganho-se aí, eu passei o 4x2. Quem não viu, perdeu, né? Já te chamei. Eu disse que ia andar. E a gente ia trazer e a gente botou. Tá aqui, ó. Temos simbora, passear e se divertir. É isso aí. Isso é expedição da Nijampa. 4x4, que dele. Lá vai o móvel, lá vai o móvel. Ó o móvel lá embaixo, ó. Mobizinho andando, nas dunas aqui, ó. Na praia, ó. Olha lá ele. Vai simbora. E é ele que tá puxando o comboio, viu? Olha só. É ele que tá puxando o comboio. Confia, Ronaldo. Confia, Ronaldo. Ronaldo tá do teu lado. Ronaldo tá namorando, hein? Ele tá atrás de alguma igreja aqui na praia, tem? Nem do móvel, por creio, do móvel. Ixi, essa aí depois que o cabo a casa, o cabo não sai mais nem, viu? Mobizinho, cuida. É isso aí. É bonito esse móvel. Esse móvel é prata. Esse móvel aí é turbo. Móvel prata. Andando nas dunas. Vai descer o duna já. Agora tá aqui na beira da praia. Em direção a Sagi, ó, galera. Vamos passar a Sagi agora, viu? É isso aí. Quem puxa o passeio de agente é ele. Mob, né? 4 por 2. É o filho de Uno, né? O filho de Uno. Ele aí, ó. Fazendo um nome. Simbora, galera. Gravando tudo aí, é tudo ao vivo aqui. A gente não esconde nada, não. Esse negócio de montagem aqui, não. De safadeza, né? Tudo na verdade, tudo verdadeiro aqui. Galera, fica com o negócio de edição. É de tá aí, Dani Jamp, é dito os vídeos. Jamais. É tudo aqui. Se falar, pegou, lascou. Atolou, a gente filma. Comigo é assim, não tem essa, não. A gente mostra a verdade mesmo. Se a galera de que 4 por 2 não anda aqui, a prova tá aí, ó. Não é montagem. E aí, bicho? Eu tô sendo guiado pelo Mob, cara. Fogo, né, não? É, esse é o passeio, Dani Jamp, a 4 por 2, 4 por 4. Me aperregaram tanto pra ter esse passeio 4 por 2. Eu fiz o... N1V, eu perdi. Agora só Deus sabe como a gente vai fazer outro. Tá registrado. É, tá registrado aí, que a gente fez. Pra depois dizer, Dani, só vai aí 4 por 4, trouxe 4 por 2. Agora só na próxima, quando der pra fazer. 4 por 2, galera, depende de maré. A gente precisa da maré, né? Não é só vir. Então, é mais complicado. Mas é isso aí. Estamos fazendo. Vamos embora. Estamos indo no sentido a balsa. Balsa. Filipe, copia, Filipe. P-U-C-T-O-H, P-U-C-T-O-H-O-O. H-2-O, é? H-2-O tem muito aqui. Fiquei que não era pra ter botado. P-U-C-T-O-H-O-O. Vamos ver se tem esse prefixo. Se deve ser de alguém. H-2-O. Filipe, calda, copia, P-U-C-T-O-H-O-O. Na escuta, Abraão, na escuta. Comboio compactado. Tá cortando, tá cortando. É, ele vai por baixo não, Vital. Mais pra baixo aí, aí é a área fofa. Você tem que ver como é que a Toro tá se comportando aqui atrás. Tá bonito o carro, né? Pode andar perto das pedras, galera, que aí depois sobe. É bom seguir o rastro um do outro, porque andando num rastro o carro anda. Ó o mob lá. Tá andando tranquilo, viu? Segura aí que a TR-4 aqui atolou. TR-4 atolou. Apagira, apagira, apagira. TR-4 aqui. É saindo agora. Poxa, avisa ele que tem um mob aqui na frente. Show, Vital, show. É isso aí. Fica o mob aqui puxando o trecho. É isso aí, seguindo o caminho aqui. Eu acho que é, né? O bicho não quer dizer a verdade, não. Eu acho que tô acreditando nisso, não, bicho. Ele tá na 4x4 reduzido, não. Pessoal, cuidado com os pifes de pedra. Ponta de madeira. Eita, a gente tá bem certinho. Olha o mob aí, ó. Lá vai Hilux, olha. Tuna das Três Marias Vigi. Tuna das Três Marias Vigi. O que é isso aí? 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 Será que só é 4x2? Olha. Traseiro, né, tá? É, olha aí. Ele tá o meu, pô. Eita, ele tá louco. Hilux. Olha. Olha, eita, o guio fácil.